Um novo ataque russo a 15 regiões da Ucrânia deixou pelo menos 4 mortos e 16 feridos. A capital, Kiev, também foi alvo de mísseis. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foram registrados mais de 90 bombardeios com drones e mísseis balísticos disparados. Segundo o presidente, este é um dos maiores ataques aéreos sofridos desde o início da guerra, em 2022.